O Senhor da Caça! E o que? Ação do lugar De uma vingida no canto da rua De uma galinha acumar Procesa de oficina, cancinha rima E o rock ou dão faz que a me falar De um sol com grande no canto da rua De um sol com grande no canto da rua De um sol com grande no canto da rua Cada cor não aguanta, viola pra Maria do João Ave Maria Este não é mulher feliz Vem! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri